Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7Xtreme, 7 aqui na parada, trazendo aqui pra vocês e mostrando a evolução do nosso clãzinho aqui, humilde, aqui no K175, beleza? Se vocês querem participar e se juntar a gente aqui nessa aventura no K175, é só baixar o jogo pelo link que tá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, beleza? O Link Xtreme, e vem pra cá pra gente se divertir pra caramba dessa. Eu comecei no jogo ontem, eu estou no level 16, vou dar dicas super importantes pra que vocês possam estar adquirindo experiência e aquele tatuzinho, aquela malícia maneira pra que vocês possam estar jogando com sabedoria e evoluindo com sabedoria, sem perder nada, ok? E eu vou te dizer os pacotezinhos básicos que são mais importantes pra que você assine no começo pra sua evolução ir mais rápida, beleza? Vou tá mostrando aqui o clã, o clã atualmente está com 20 membros, um total de 55. Se você quer vir jogar esse jogo, baixe o link na descrição desse vídeo e bora pra cá, ok? Se você não sabe como mudar de reino, o vídeo passado eu tô mostrando como que faz pra mudar de reino, pra escolher o reino e pra começar uma nova jornada no jogo, beleza? Galera, o que acontece? Você começa com o castelinho, aquelas histórias de sempre, level 1, 2, 3, 4, 5. E vocês tem uma assinatura, não, você compra dois pacotinhos, um de 7 reais, outro de 3 reais, que dão um upgrade, uma aceleração de construção até o level 16, tá? Então, o que que acontece? Eu cheguei aqui no level 16, eu poderia muito bem juntar aqui uns recursos que eu tenho e ir para o level 17. Porém, eu indo para o level 17, eu perco muito na questão de tempo de construção, ok? Então, antes de você ir para o level 17, upem todas as suas construções para o level 16, tá? Fica a dica. Aí você fala, mas por que, Sérgio? Porque, assim, vocês estão vendo aqui, se eu fosse aprimorar sem esse upgrade de tempo de construção, eu ia gastar 4 horas e 39 minutos para elevar a cavalaria ali para o level 14. Só que, com isso, eu vou estar gastando apenas 2 horas e 19 minutos. Então, a gente vai evoluindo tudo para o 16 primeiro, todas as construções, porque você vai estar economizando em 50% dos seus aceleradores em questão de velocidade de construção, ok? Outra coisa que é muito importante, que vocês possam evoluir, é a ciência. A ciência sempre começa a básica de recursos, para que vocês possam colher mais rápido, vocês aumentem o poder de carga das tropas e das suas tropas. Isso também pode ser feito nos leões também, nas habilidades dos leões. Depois vocês vão partir um pouco para militar, para aumentar uma marcha em um e o desenvolvimento que depois vai. A parte de defesa e militar, eu, particularmente, sempre deixo por último, porque eu vou estar sempre protegido com escudo, não adianta, não adianta, não vou me pegar, eu vou estar sempre protegido com escudo. Só vou lutar quanto a minha parte militar e a minha parte defensiva estiverem aptas para isso, assim como os equipamentos e os leões e as habilidades dos leões e os meus heróis também, beleza? Então, vamos embora lá, galera. Tendo em vista isso, eu peço para que vocês não façam muitas tropas pequenas. No começo, ah, não, não façam tropa 1, 2, 3, nem 4. Só façam tropa a partir do level 5 para cima, que são as tropas que são geralmente razoáveis para esse level de castelo, para início de reino, para que vocês possam estar matando monstros, para que vocês possam estar fazendo um evento e para que vocês possam estar evoluindo nas demais coisas. Outras paradas importantes, tentem participar ao máximo dos eventos para que vocês possam colher recursos, aceleradores e ter uma premiação adequada para que vocês possam estar evoluindo melhor o castelo de vocês. Aqui temos a parte de pedido de convite, tá? Corrigindo o vídeo de ontem, o parceiro lá do reino 74 me corrigiu. Não são 600, como eu falei. Se você convidar, isso é para um castelo. Se você convidar 10 castelos, você vai estar com 6 mil fragmentos S, ok? Então é muito importante o prêmio de convite. Só que você só pode convidar quando o seu castelo chegar ao level 17. E esses 10 castelos convidados precisam chegar ao level 30 para que você receba as premiações de acordo com o level dos castelos dos amiguinhos aí. Então, aquele amigo que está upando rapidão, que estamos juntos lá, que estamos chegando juntos, é bom que cresçam juntos para que vocês possam formar uma equipe forte. Beleza? Tranquilo? Então, fico aqui corrigindo a parte da parada ali. Já corrigimos a parte do erro que eu fiz ontem. Corrigindo a parte do vídeo. Outra parada interessante que é ideal fazer são as assinaturas ou compras. As compras básicas que eu sempre faço ou gosto de fazer são essas aqui. As diárias, que elas são maneiras. Por que? Ah, por que é? Por que é maneira? Porque simplesmente você consegue matar mais monstros. Ela te dá energia para você matar mais monstros. Mas monstros, você eleva o seu EXP do soberano, você consegue glórias, mais glórias, para que possam subir as glórias do seu soberano. E entre outras coisinhas, além dos aceleradores e alguns recursos. E por aí vai. Ok? Uma outra parada, que se não a mais é importante, não gastem dinheiro com nada a não ser isso. Ok? As gemas. As gemas, eu costumava chamar de gema. É a gema mesmo. Esses pacotezinhos para vocês elevarem a mina de ouro de vocês. A minha eu levei aqui rapidinho para o level 2. E vocês vão elevando até... Invistam, se vocês querem investir, invistam nisso. Porque isso aqui dá... Chegando ao level 9, que não é barato, é caro. Mas chegando, você devagarinho, indo investindo, 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 juntando. É um jogo de paciência. Nada é do dia para a noite. Você vai ter três minas de level 9, que vão te render aí muito ouro por mês. Entendeu? Coisa assim absurda. Beleza? Então, vamos embora lá. Mais outras coisas que eu posso estar falando aqui para vocês. sem estardalhaço, sem falta de educação em reino, sem contar vitória, sem nada. Chega na humildade, chega no sapato. Chega quietinho, na boa. Entendeu? Não precisa ficar falando muito o que faz e o que acontece para não dar muito alarde, para também não fazer inimizade desnecessária. Ok? Ok? O canal começando pequenininho, assim que é bom, assim a gente vai filtrando as pessoas. Já tem membros aqui que já estão evoluindo muito bem. Tem o Lord Flávio, que já está quase 2 milhões, Apocalipse. Temos aqui a galera que já está chegando. Então, vamos embora crescer e vamos embora se divertir no jogo. Ok? Beleza, galera? Então, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, nos grupos de WhatsApp. Não deixe de dar o like e de comentar no vídeo. O que acontece? O YouTube passou por uma mudança incrível de algoritmo. Se vocês não comentarem, se vocês não derem um like, o YouTube vai entender que esse vídeo não é indicado para vocês e ele não passa mais a notificar você para esses vídeos. A não ser somente se você for ativado no sininho todas as notificações. Beleza? Uma outra parada que é muito importante também é o pacote mensal de ouro no começo, que é bom assinar. E o pacote é de semanal de velocidade. De aceleradores. Assim como, assim como, o, aqui. As assinaturas de ataque de tropa, que é bom para você matar monstros no começo, dar aquele grupizinho. As velocidades de construção, velocidade de pesquisa, velocidade de caçar monstros, velocidade de cura. Isso aqui é de praxe, beleza? O de resto é com vocês. Vamos embora para cima. Vamos jogar, vamos se divertir, vamos curtir. E se você estiver jogando outro jogo, o Iron Order, Clash of Kings, Iron Throne, convido a vocês para testarem esse jogo aqui, Clash of Empire, que vocês vão gostar muito. Baixe pelo link, a Xtreme que está na descrição desse vídeo, tá? E vem se divertir aqui que eu garanto. Aproveita que a gente está começando novo. Está começando do zero. Então vai estar todo mundo junto. Eu observei o reino por uma semana. Por isso que tem castelos mais evoluídos. A pessoa falou, pô, tem castelos já no level 27. Sim, claro, está no level 27. Mas eu fiquei observando o reino durante uma semana, quase 10 dias, observando o reino, a evolução desse reino, beleza? Então não foi à toa que eu escolhi o reino 175 para jogar. porque vai dar para se divertir para caramba. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! É nóis!